Olá, eu sou a Macapainha C. Rubia Betânia, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sigo acompanhando daqui de Portugal todas as notícias que envolvem o naufrágio do navio Ana Carolina 3, no sul do estado do Amapá, e esse é mais um vídeo de atualizações sobre esse caso. Quem está acompanhando junto comigo, vem para o vídeo! De acordo com o governo do Amapá, os trabalhos para a reflutação do navio estão previstos para começarem neste domingo, 15 de março. Só estava faltando aí, pelo que eu li, a aprovação da Marinha do Brasil e essa foi concedida. Então, já tem um sinal verde e a empresa contratada já está se dirigindo para o local, ou seja, no Rio Jari, mas muitos dizem que por ali já é Rio Amazonas. O local fica a 130 quilômetros de Macapá, a capital do estado do Amapá, lugar de difícil acesso, difícil comunicação, e são águas de cor barrenta, ou seja, águas escuras e muita correnteza. Vale lembrar que o navio levava uma grande carga, levava muito óleo, pode sim ter corpos presos ainda, nas ferragens do navio, debaixo das cargas que o navio levava. Então, é um caso complexo de içamento, que tem que ser muito bem calculado, e mesmo assim, as buscas, pelo que eu li, não cessaram, elas continuam, tanto de aeronaves quanto de embarcações. Essa imagem aí que você está vendo agora, são de embarcações com famílias de vítimas, que estão aí aguardando o resgate ainda dos seus entes queridos. Eles estão acompanhando as buscas dia e noite, e eu imagino a dor dessas famílias. Não é fácil o que eles estão passando agora. Até o momento, já são 34 corpos, sendo que o mais recente corpo resgatado foi na quarta-feira, dia 11, 11 de março, tá? E são 51 os sobreviventes, e pela estimativa, de acordo com o depoimento de sobreviventes, ainda tem, possivelmente, mais de duas dezenas de desaparecidos. Sendo que o governo do estado disse que não vai mais trabalhar com numeração nenhuma de desaparecidos, e também não deu nenhuma justificativa para isso. E os sobreviventes estão ali batendo na mesma tecla, que eram mais de 100 pessoas viajando naquele navio. O navio Ana Caroline III, de acordo com a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informou que a capacidade do navio era para 242 pessoas, com capacidade de 89 toneladas de carga. É uma embarcação de 38 metros de comprimento e mais 7 de largura, e esse navio Ana Caroline III estava com autorização apenas para atuar entre Santarém e Manaus. Detalhe, o navio partiu do porto de Santana, no estado do Amapá, para a cidade de Santarém, no estado do Pará, e Manaus fica no Amazonas. Uma curiosidade que eu li, é que o navio Ana Caroline, ele foi construído em 1965, ou seja, é um navio já cinquentenário, 55 anos de construção desse navio. Os navios geralmente são construídos em aço, em alumínio, fibra de vidro, em matriz, em resina poliéster e madeira. Pelo menos são esses os principais materiais na construção de um navio. Por si só, já é muito peso. Uma opinião minha aqui, particular, é que a Antac diz que o navio tinha autorização para 242 passageiros, ou seja, essa era a capacidade para levar pessoas. Então, muito provavelmente, não era esse o número de pessoas que estavam viajando no Ana Caroline III, porque os sobreviventes falavam, falaram em algo em torno de 100 pessoas, um pouco acima de 100 pessoas. Então, tirando o excesso de passageiros, que não era esse o caso, o que nos resta é o excesso de carga. Então, a minha atenção fica voltada para a carga do navio. Para quem está acompanhando, viu aí que eu coloquei um vídeo que foi feito sobre muito peso de carga nesse navio. Aí eu pergunto, será se essa carga ultrapassou essas 89 toneladas, que até aí era o peso autorizado pela Antac? Será se ultrapassou esse peso? Ou será se teve outro ou outros motivos que fizeram com que o navio tombasse? Sim, porque de acordo com o relato dos sobreviventes, o navio primeiro tombou e depois afundou. E uma última informação aqui, que eu estava verificando antes de fechar aqui essa matéria, aqui para falar com vocês aqui no vídeo. O senador Paulo Albuquerque, do PSD do Amapá, falou na tribuna do Senado, levantando uma crítica sobre a fiscalização das normas de segurança para transporte de cargas e passageiros, tanto na costa brasileira quanto nos rios da Amazônia. Ele defendeu a criação de um novo órgão, presta bem atenção, para auxiliar a Marinha no monitoramento de transportes fluviais. Agora eu pergunto o seguinte, vamos analisar aqui. Será se realmente vale a pena a criação de mais um órgão fiscalizador dos rios no Brasil, em especial aí na região norte? Pergunto, por que não equipar e fortalecer os órgãos existentes atualmente? Assim, verificar o que falta, fazer assim um melhoramento desses órgãos que já existem, como por exemplo, Capitania dos Portos, Marinha do Brasil. Se o trabalho não está sendo feito, como a população que usa o seu direito de ir e vir através das águas dos rios da região norte, em especial Amapá e Pará, por exemplo, Se não está sendo feito a contento uma fiscalização mesmo, assim, de verdade, a gente tem que verificar, tem que ser verificado o que está acontecendo. Porque a gente não pode nos acostumarmos, está certo essa palavra? O que não pode é nós nos acostumarmos a ver naufrágios como se fosse algo muito normal, porque não é. Então está aí algo para ser muito bem pensado e analisado. Tá, pessoal? Deixe seu comentário embaixo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, aproveite. Deixe seu like também, tá? Deixe comentário. Quero ver o que vocês pensam sobre isso, o que vocês têm a falar sobre esse assunto, que é uma tragédia na região norte, infelizmente. Aconteceu agora no dia 29 de fevereiro, às 5 horas da manhã. O dia nem tinha clareado ainda quando a embarcação tombou, com mais de 100 pessoas a bordo e muitos ainda estão desaparecidos. Tá, ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.